Quer aprender a editar uma gameplay através de seu celular de uma maneira bem bacana? Vê esse vídeo e aprenda recursos que você poderá utilizar para poder editar a sua gameplay pelo seu celular. Fala aí pessoal, aqui é o Dino Twillian, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e dessa vez eu vou mostrar para vocês recursos que você poderá utilizar no editor de vídeo KineMaster que te ajudarão a editar as suas gameplays pelo seu celular. Se você é um youtuber e faz gameplays, este vídeo é para você porque você poderá aprender estes recursos que te ajudarão na hora de editar o seu vídeo e deixarão ele mais bacana para o seu público. Então vou mostrar para vocês recursos que você poderá utilizar para poder fazer essas edições. Mas antes de começar este vídeo eu tenho uma pergunta para você. O que você acha mais importante na hora de gravar ou editar uma gameplay para o YouTube? Comente aqui embaixo para eu saber. Lembrando que é necessário que você tenha o aplicativo KineMaster e os arquivos que você vai editar já gravados. Assim nós já poderemos partir para a edição. Então vamos para o vídeo? Beleza pessoal, então vou mostrar agora para vocês a como editar uma gameplay pelo celular utilizando aqui o aplicativo KineMaster. É bem simples de se editar vídeos aqui por este aplicativo e eu vou mostrar para vocês as funções que você poderá utilizar para poder editar. Lembrando que tudo aqui que eu mostrar é apenas como exemplo para você poder saber como funciona as opções de edição que você tem através deste aplicativo. Então use a sua criatividade e edite vídeos pelo seu celular do jeito que você quiser de acordo com o vídeo que você está editando. Eu também vou mostrar duas opções de edições aqui pelo KineMaster. O primeiro para vídeos gravados na horizontal, no caso das suas gameplays gravadas na horizontal e o segundo para gameplays gravadas na vertical. Então vamos já começar com o tutorial. Já estou aqui com o KineMaster aberto e eu vou vir aqui em criar um novo projeto na horizontal e vou vir aqui em mídia e adicionar o vídeo gravado na horizontal que no caso é a minha gameplay. Eu estou aqui com uma gameplay de PUBG que eu gravei apenas como exemplo para mostrar para vocês as opções e então vamos aqui começar com a edição. Primeiramente o que você pode fazer aqui na sua edição é selecionar o jogo que você está editando e você pode perceber que está com duas barras pretas no meu vídeo, uma superior e a outra inferior. Então para você poder remover essas bordas pretas você deverá fazer o seguinte clique aí no vídeo que você quer remover e selecione esta opção de recorte aqui na barra lateral direita e então é necessário que você com o movimento de pinça dê um zoom aí no seu jogo para remover essas bordas. Pode selecionar esta opção de igual para que os dois fiquem do mesmo tamanho e pode dar um aplicar. Então para que não fique cortado como o meu ficou é necessário que você grave o seu vídeo já na resolução que você irá editar, no meu caso em 1920x1080p para Full HD ou 1280x720p para HD, no meu caso como eu não gravei nessa resolução então ficou com essas bordas pretas e eu tive que recortar para ficar desta forma então eu recomendo que você já grave no formato certo. Mas prosseguindo aqui com as edições você poderá adicionar uma facecam no seu vídeo caso você tenha gravado ela juntamente com o seu vídeo. Então para poder adicionar basta vir aqui em camada, selecionar aqui mídia e selecionar a facecam que você vai utilizar. No meu caso eu adicionei aqui esta apenas como exemplo e eu vou aqui ajustar ela para ficar bacana no meu vídeo eu vou deixar ela mais ou menos aqui nesta posição vou selecionar aqui a opção de recorte vou clicar aqui em máscara e vou adicionar uma forma personalizada vou deixar aqui mais para o centro, deixar ela meio quadrado aqui e vou selecionar a forma de círculo, pode ser, fica bem bacana e vou dar um aplicar, então eu posso aqui movimentar novamente para onde eu quiser esta minha facecam e eu posso aqui adicionar também opções personalizadas como o chroma key, caso você grave a sua facecam com fundo verde você pode selecionar ali para remover o fundo e pode personalizar aqui e editar a tonalidade de cor deixando mais profissional a sua edição inclusive você pode aqui alterar a regulação de cor aumentando o brilho, contraste para ajustar da melhor maneira possível a sua facecam você pode também movimentar aqui segurando pressionado a sua mídia na timeline para poder movimentar ela pelo seu vídeo inclusive você pode selecionar aqui uma parte em que você queira recortar e pode selecionar ali o seu vídeo e pode clicar aqui nesta tesoura onde você tem a opção de aparar a esquerda do indicador aparar a direita do indicador ou separar no indicador de reprodução isso serve para quando você quer remover alguma parte do vídeo que está em silêncio ou que você não gostou então você poderá editar desta maneira uma dica que eu dou para que você possa saber os momentos em que você está em silêncio ou que você quer editar é você selecionar o vídeo que você está falando e selecionar a opção extrair áudio então você poderá visualizar ali que na sua linha do tempo irá aparecer uma linha de áudio com as ondulações sonoras produzidas por este áudio então ali você pode ver onde está em silêncio para poder editar da melhor maneira possível se você selecionar ali o seu áudio você pode selecionar a opção aparar e separar e separar no indicador de reprodução e faça isso no exato momento do seu vídeo também clicando ali na opção de tesoura então você poderá separar os dois ao mesmo tempo editando aí do jeito que você quiser você pode inclusive adicionar uma borda personalizada para a sua facecam mas isso pode ficar para um outro vídeo porque é um pouco mais complexo então no meu caso aqui eu vou recortar esta parte aqui da minha gameplay que ainda não está carregada eu vou selecionar ali o início em que eu quero recortar e vou selecionar aqui separar no indicador de reprodução agora eu vou segurar e arrastar neste ponto para eu remover este pedaço que eu não quero até o momento exato em que a gameplay começa vamos arrastar, veja só que está todo bugado nessa parte eu posso arrastando até no exato momento em que eu começo a partida pode ser mais ou menos aqui eu vou dar um aplicar e vejam só que quando eu der um play ele irá dar esse recorte e irá começar no momento em que a gameplay começa veja só eu dei um play aqui e você pode visualizar que ele irá começar neste exato momento então você pode fazer isso por toda a sua gameplay você pode inclusive adicionar transições se você selecionar ali naquela opção entre os recortes você pode adicionar transições personalizadas você pode vir aqui em camada e adicionar efeitos sobreposições, textos e caligrafias para deixar uma edição mais profissional no seu vídeo eu já fiz vídeo mostrando essas opções caso você queira ver, está aí no card e uma outra dica que eu dou também para você poder editar as suas gameplays é adicionar uma música de fundo para poder fazer isso basta selecionar a opção áudio e então selecionar uma música que não tenha direitos autorais que você tenha baixado aí pela internet para poder utilizar nos seus vídeos eu adicionei aqui uma música apenas como exemplo e para poder utilizar aí no seu vídeo basta você arrastar aí ao longo de todo o vídeo e então selecione essa sua música vem aqui nessa primeira opção na barra lateral direita e abaixe o volume para mais ou menos uns 20% ou 30% você pode ir indo aí escutando para ver se está bacana a regulagem entre o som e a sua voz então você pode ver se o áudio de fundo está bacana de acordo com a voz que você está falando no seu vídeo então você também pode editar aqui outras opções da música mas eu vou dar um aplicar e basicamente assim você pode adicionar uma música de fundo no seu vídeo e é assim que você pode editar uma gameplay gravada na horizontal não tem muito segredo é só você editar de acordo com o que você precisar caso você queira recortar alguma parte ou adicionar alguma edição personalizada você pode fazer totalmente por este aplicativo KineMaster uma outra dica que eu dou para você poder editar os seus vídeos de gameplay é caso você queira adicionar opções de câmera lenta você pode também adicionar no caso caso você tenha alguma parte do vídeo onde você quer destacar deixando ela em câmera lenta você pode selecionar a parte em que você quer editar no meu caso eu vou editar mais ou menos aqui nessa parte selecione o começo em que você quer adicionar este efeito venha na opção de tesoura separar no indicador e procure pela parte final em que você quer adicionar este efeito e separe também nesta parte em que você separou venha aqui na opção controlo de velocidade e diminui para o mínimo possível para deixar ele em câmera lenta ou se você quiser acelerar também basta você adicionar a maior velocidade possível fazendo isso você pode adicionar o efeito de câmera lenta no seu vídeo e deixar a sua edição mais profissional também vejam só ficou mais ou menos este efeito fica bem bacana para dar um efeito a mais na sua gameplay caso você tenha alguma outra dúvida sobre edição de gameplay na horizontal basta comentar aqui embaixo que eu irei responder agora vamos para a edição de vídeos gravados na vertical das gameplays gravadas na vertical no geral é basicamente os mesmos processos que você deverá seguir porém crie um projeto na horizontal porque o vídeo deverá ficar na horizontal então vem em mídia e adicione uma imagem de fundo primeiramente no seu vídeo eu adicionei essa imagem aqui apenas como exemplo esta imagem que você adicionou servirá para o fundo do seu vídeo porque como o vídeo foi gravado na vertical então ele não poderá ficar com as bordas pretas então você pode adicionar a imagem que você preferir agora vem em camada e adicione a sua gameplay que foi gravada na vertical beleza eu estou aqui com uma gameplay de clash royale que eu gravei apenas como exemplo então eu vou aqui redimensionar e deixar ele mais ou menos aqui e vou dar um aplicar agora eu vou vir em camada e adicionar a minha facecam do vídeo caso você não tenha facecam assim já está ótimo você poderá deixar apenas a sua gameplay e também você poderá criar um fundo personalizado para o seu vídeo do jeito que você quiser eu vou vir aqui em camada, mídia e vou adicionar a minha facecam beleza eu adicionei aqui a minha facecam apenas como exemplo e tem duas maneiras de você adicionar esta facecam no seu vídeo uma delas é você deixando o seu vídeo mais ou menos assim na direita ou na esquerda vou deixar ele aqui na direita vou selecionar aqui a minha gameplay vou vir aqui nesses três pontos e selecionar aqui em trazer para frente agora eu vou movimentar esta minha gameplay aqui para a esquerda e deixar ela mais ou menos nesta posição eu posso até movimentar novamente aqui a minha facecam e deixar assim neste formato para que a facecam fique na direita ou você pode adicionar na esquerda da sua gameplay preenchendo totalmente a tela ou se não você pode movimentar aqui a sua facecam deixando ela do tamanho que você desejar pode vir aqui nesta opção de recorte adicionar aqui uma máscara personalizada nela pode ser quadrado ou redondo do jeito que você quiser e então você poderá deixar a sua gameplay mais ou menos assim centralizada deixando a sua facecam em um dos lados do seu vídeo é também uma opção caso você não queira preencher totalmente a tela e queira deixar assim mais centralizado a sua gameplay você pode também adicionar um fundo personalizado para a sua gameplay gravada na vertical caso vocês queiram que eu faça isso basta comentar que eu poderei trazer no geral é o mesmo processo que você deverá fazer aqui na edição do seu vídeo basta adicionar imagem de fundo no vídeo todo você pode adicionar opções de recorte, de câmera lenta, de zoom e adicionar a música de fundo é bastante importante para suas gameplays também como eu disse antes caso você tenha alguma dúvida basta comentar aqui embaixo que eu irei responder e esse foi o vídeo então esse foi o vídeo espero que você tenha gostado das dicas para editar uma gameplay pelo seu celular comente aqui embaixo o que você achou e se inscreva no canal clicando no botão vermelho aí embaixo e ative o sininho para receber as notificações isso me ajudará bastante e ver esses últimos vídeos tenho certeza que você irá gostar então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima tchau 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 tchau